MÚSICA Os 3 bans Eu tava conferindo aqui Que até eu não perdi Eu acho que o último era Ser Cat O primeiro era Ser Cat Um era Ser Cat A gente já sabe que esses zooms não vão entrar Pois é E eu estou parecendo um alemão hipertenso nessa câmera Eu estou rosa Ser Cat Ser Cat E NEMESES Ser Cat que foi NEMESES banidos É o Manchadinha falou assim Com esse banimento de NEMESES Que talvez tenha vindo dele e falou assim Olha Cifl, você pega o seu escudo E guarda, um guarda bem guardado Que nem o BATMAN na Feira da Fruta BATMAN E agora vamos Para a saideira desses malucos aí Lembrando, Mustela, que os bans São permanentes, as 3 partidas Eles valem Ou seja A Kali Ainda tá aberta Cipão vai de Kali Eu acho que o Manchadinha Tá esperando que o Ciflion escolha a Kali Eu acho que ele já vai escolher alguém Pra tentar counterar isso Como? Não sei Mas acho que a cabeça do Manchadinha Tá pensando nisso nesse momento É, quando o assunto é Kali em X1 Vocês esqueçam tudo que a gente falou esse campeonato inteiro Sobre counterar o jogador e não o Deus É, é complicado É complicado Mas tem um jeito de counterar a Kali Não morra Nunca Nunca Ele vai de Gab Ele não vai morrer Isso ia ser Isso ia ser chato num grau Tão grande Cara Eles vindo escutar uns silêncios No meio da narração Daqueles Onde? Quem? Quando? O que aconteceu? Caramba, Kali contra Kali O Faex O modo de seleção de jogo Pode ser o mesmo Deus dos dois lados? Pode acontecer sim Um sem querer pegar o mesmo bate que o outro Ah, então tá propício a isso Tá aberto Pode ser que tenha Nossa, uma duta de duas Kali E é Rock das Aranhas, né? Não, ia ser bonito, né? Ia ser o que? Seis minutos de partida? Ia ser tupupupu Não matei nem eu Tchau Daí vira liquidificador Ia ser porrada de trem Potine, Polishop Ia ser porrada de trem A Kali podia ser vendida no Polishop Opa, estamos entrando Verdade, concordo com você Ela vira, ela é azul Estamos em jogo Kali contra Vamana De novo De novo Se Marcel é um cara conservador Mãe Xandinha É O conservadoresme em pessoas E os caras já estão se borrachando ali, velho Já deu um minutinho Já foi cada um pro seu lado O Vamana de novo Começa comprando o Maitelo do Ferreiro Pra investir em defesa Ter uma partilha especializada Revertida E casar com a... Só que o dano agora Foi complicado O Ciflion tá apanhando bastante também Olha Ciflion com pouca vida Ciflion eu acho que você se precipita Ou fique na sua torna E acerta a jogadinha do bastão ali É tchau tchau pro Ciflion com minuto de jogo Será? Olha o Vamana invadindo Ok Até então o Ciflion não tinha ult Agora tem Ciflion vai fazer o que? Vai de novo começar a estacar A... A... Caçador de Corações Fight Seeker Vai ficar com aquele poder absurdo Eu acho que nessa partida O Vamana vai começar E vai investir muito mais em defesa Do que fez na outra vez É malandro O que eu tô achando muito legal É que... Você vê o cara... Não é a primeira vez que acontece O cara perde com Deus E vai com ele mesmo Tipo... O cara se sente seguro Pô... Não é... Não desiste É interessante Da estratégia Acho que é um pouco porque o cara fala assim Olha eu errei Mas eu percebi que eu errei Sim Agora eu vou fazer direito Muito interessante isso Bom... Até agora em questão de builds Temos... Builds parecidas com o ultimo jogo Parecidas não... Exatamente iguais no ultimo jogo Só que o problema é esse né Vamana Eu chamo de Vamana, Bucela Já tá ficando pessoal esse O problema é esse Vamos supor que o Vamana invista mais em defesa Certo Ficou absurdo de defesa E vai fazer o que daí? Vai aguentar a porrada Fazer o que você falou Não morrer Mas ele consegue não morrer e não levar alguma coisa? Consegue Ele dura meia hora É... Tem isso Tem isso Cadê a Minas Boots aqui? Pois é Pra garantir pelo menos o ouro Olha isso Você vê que o Siphion Bom, se bem que começou assim também da outra vez né O Siphion tomando mais dano Se ferrando um pouco mais Mas olha que menininho guloso rapaz O que ele tá fazendo aí no meio? Ô louco rapaz Sério aí Sério aí garoto Tá doido? Tá balão mano? Tá pensando o que? Essa vida Siphion volta Quase peidou pra muzenga ali do nada menino Volte pra trás Que garoto afobado Essas crianças de hoje em dia Meu Deus do céu Mas você viu que no outro jogo começou ao contrário né O Siphion chegou causando muito dano no Vamana Nesse o primeiro grande dano foi do Vamana em cima do Siphion E tá se mantendo né Será que o Manchandinho entendeu como que o Siphion joga? O Siphion tem essa característica de manter um modo de jogo Sim Ele não varia muito Mas qual será que é a pegada? Você leva estratégias na manga ou você monta as estratégias a partir do que acontece? É, tem isso também A questão é essa também né Você usa sempre a mesma estratégia Se essa estratégia for a melhor É tipo eu lutando de Atena cara É sempre a mesma coisa É sempre 4, 2, 3, 1 E olha lá Manchandinho consegue causar um dano considerável no Siphion O problema é que o Siphion vai parar o Vamana na hora certa Ele causa um dano grande e pode levar esse kill O Siphion ali usando uma poção agora Usou um potezinho de HP Só pra garantir o rolê Usou pote de mana também O Devil pergunta se o Thanatos não é jogado Não é jogado pelo late game É geralmente por causa disso né O leite do Thanatos é muito, muito fraco Então numa Jaws que nem essa Que é o comportamento dos jogadores de alto nível como esses Se você segurar, você matou o Thanatos É, acabou Ainda mais se for o Vamana né Sim, o Vamana principalmente Não, o Thanatos subiu Você tá com a vida sem vida Você tá marcado pela passiva O Thanatos subiu Se eu lutou Você segura ele no colo quando ele descer Pois é Não faz nada A Dourinha dá asa quebrada E aí agora garantindo o buff ali Enquanto isso O Manchandinha limpou a lane Antes de ir atrás do buff de ataque E nisso os minions vão entrando Parece que não é nada Mas essa filha de minion que entrou Essa experiência que perdeu Faz diferença Você vê que o Siflion só foi ali pra garantir o atropelo pra cima da torre Tentou roubar um buff que já tinha sido pego Aí foi totalmente O buff ficou no chão Ali o buff ficou no chão Ficou no chão porque o Vamana não quis usar ele Pois é Mas o Vamana já tinha matado o buff É que o Siflion foi meio na cega Ele falou Vou pular pra tentar roubar e depois eu saio Vem na doideira Totalmente É, a gente vê ali que ele limpou a filha Perdeu a experiência Mas garantiu a torre de novo Torres quase empatadas Cinco minutinhos de jogo Ainda tudo igual E o gold dos dois sempre muito próximo Sempre E o Vamana que tá limpando Limpou a de anglo da esquerda Pegou o speed aqui também Tá limpando tudo O Vamana tá investindo na Pegou o buff de De mana pra quê? Pra ficar aqui na lane faz tempo O que acontece é que a Kali Pra causar um grande dano Ela precisa fazer o combo Fazendo o combo Ela gasta muita mana Tava com a mana cheia e já foi pra metade Será que a gente vai ver o Siflion Usar exatamente o mesmo rolê que ele fez? Vai crescer Pra depois poder atacar de uma vez? Porque o Vamana realmente não é um alvo fácil Não Será que ele vai esperar Vai atacar só na hora certa Exatamente o que ele tava fazendo antes? Pode ser Pode ser O problema é que eu acho Que o Manchandinha vai investir mais em defesa Nesse jogo A menos que ele consiga matar Se o Manchandinha começar a matar Ele vai investir em ataque Se ele começar a sofrer Ele tá apanhando um pouco Apanhando um pouco Nem com a maldição agora Ele começa a apanhar Tá ficando feio pro Siflion Só que ele tem ult Ele tem ult e a maldição não tá mais disponível Os dois tem hein Hummm Ai 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 E ele vai voltar Ele vai voltar Ele vai voltar O sangue no zóio MC Vamana chamou a função Mesmo que ele não mate Ele vai adiantar essa freira de Minion Vai causar um dano na torre Pois é O problema é que o Siflion usou a maldição antes do tempo É cara agora não tem jeito não Talvez o Vamana não precisa nem Nem Só vai ficar na contenção ali Não precisa nem invadir a torre Já começa a abrir uma vantagenzinha Agora o ouro já começa a disparar um pouquinho Exatamente Nessa jogada o Siflion acabou usando a maldição debilitadora Pra impedir que o Vamana fugisse Pra causar o slow E não teve a maldição pra tirar a cura do ult Ele achou que fosse dar com a maldição pra finalizar o kill e não deu Nossa quase ali hein Talvez ele devia ter alterado o ult mesmo Eu acho que tivesse esperado um pouquinho Se bem que ele tava embaixo da torre né cara É Que ele conseguisse garantir ali Era lucro pra ele A gente vê aqui também O Siflion faz muito isso De impedir que o cara volte pra base Isso parece coisa meio de babaca Fala assim Pô deixa eu voltar pra base Mas é uma estratégia válida Você atrasa o jogo do cara Você atrasa o jogo do cara O cara não vai nem fica sabe Ele vai ter que ir um pouquinho pra trás E demorar mais alguns segundos pra voltar Então parece ser uma coisa assim meio idiota Mas é uma estratégia extremamente válida E deve ser feito sempre que possível E opa vai ter um chase ali Pelo jeito Que que o Siflion tá fazendo Foi pra cima do speed Não tem speed Pra sorte dele Que o Vamana não veio pra cima Pra sorte dele o cacete que o Vamana tá vindo Tá um jogo de gato e rato aí Um com medo do outro Ó cada um vai buscar os minions do outro Pra matar o mais rápido possível A intenção deles é que sobre minions do outro lado Pra eles atacarem o outro God com minions Aí voltou muito na cara hein Ou fingiu que ia voltar Pra engajar né Ó bastante dano Muito dano sendo causado no Siflion Manchandinha tá meio que dominando Ele tá meio tranquilão Problema Ele não tá se arriscando demais Ele não tá se arriscando Ele tá seguro Ele tá jogando de boa Tá lembrando um pouco aquele lance do Marcel De vai até onde dá Exatamente Ele não pode deixar ativar a passiva da Kali Ativou a passiva da Kali E fica ruim pra ele hein mano Tipo agora assim Agora ele cortou a cura na hora certa É bonito a Kali Tem ult também pra usar Agora vamos entrar numa hora complicada Porque ele ultou pra curar Mas tá sob o efeito da maldição debilitadora E tava sem cura Mas se safou Mas ela não funciona todo Metade da vida dele Desse tanto que ele tem Funcionou De qualquer maneira Mostela mesmo cortando a cura da vida do ult do Vamana Ele ainda ganha defesa Ele ganha vários atributos Ele subindo defesa agora de novo no próximo item Tá com laminas e já vai Na outra partida Aqui tinha teams Pois é Já não tem defesa E é engraçado Como o Vamana É que o Vamana também Ele tá usando um Um martelo forjado Então 15% É pouco Mas quanto mais defesa Ele ganha um pouquinho de ataque Exato Mas a passiva do Vamana Também ajuda nessa conversão Sim Mas o Vamana mesmo com defesa Ataca muito Você vê que ele tá causando problema Pra todo mundo Desde a hora que ele pegou esse Vamana Sim E o Manchandinha tá de Vamana o tempo todo né Sim Ontem ele não tava É verdade Ontem na hora daquele Daquela coisa épica Mas ele tava do que? De rebô? Rebô 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 Tava de rebô E vai que vai Minha câmera sumiu Sua câmera sumiu Mas eu já dou um jeito nela Não se preocupe Sim senhor Muito bem Esse tipo Pududum Foi minha câmera Enquanto eu arrumo sua câmera Mucela por favor Sim senhor Entretem as pessoas Entretem as pessoas Aquela trocação básica bonitinha Cali já foi de novo pro buff de ataque Vamana dessa vez foi atrás E o Manchandinha tá indo atrás Será que vai tentar roubar? Será que vai causar? Roubou Opa Trocação na ele Nada demais Só o pokezinho básico Sem muita novidade Pududum Eu voltei E agora é pra ficar Pronto Muito bem É que eu não quero que volte o jogo As pessoas não tem o prazer De ver sua face Minha face rosada De Jigglypuff Enquanto isso O Manchandinha tá lá tomando porrada Foi stunado de novo Deu o nocap pra fugir Mas esse pulo E o Sifion Usa o Wicnican Se invade a torre Será que ele vai tentar se garantir na passiva? Tentar causar dano Ele tá 2 levels abaixo O Manchandinha tá sem mana Mas o problema é que o Sifion também tá sem mana Olha já completou ali a malha A malha de Midgard Tá indo pra Midgard Vai investindo na Midgard de novo Com a proximidade E o ataque speed Que a KLT que ela precisa Ele causa um certo slow nela Ele impede que ela fuja Quanto mais ataque Mais difícil que ela fugir Mas é o que você falou Mesmo ele investindo mais em defesa dessa vez É o que eu faria Depois do último jogo Sim Mais Mais Tá bom Tem defesa Mas olha aqui ó E os dois pegaram o item Mesmo item No mesmo tempo Já tá subindo aqui Um negócio de cadência Vamos ver que vai virar No caso dos dois Será que vai ser o mesmo item? É compadre É malandro Tá chegando lá nos 11 Foi lá perto do meio do jogo Lá perto dos 15 minutos Que a Kali começou a zedar Eu acho que o Manchandinha fez Pra provocar de propósito ali hein mano Com a vida cheia com a mana cheia Pois é hein Se estiver voltando é pra comprar item Deixa eu ver Deixa eu ver o O Eu ia olhar o ouro disponível ali Mas deixa a Kali O Jack Thomas fala Imagina a Kali lavando louça com seus quatro braços Eu pergunto Será que hoje a Kali vai lavar louça? Agora é a hora da verdade Pois é hein Quem ganhar ganhou o terceiro lugar Depois a gente vai pra nossa grande final O bom é que você tem duas mãos pra lavar E duas pra enxugar né Eu não enxugo louça cara Eu deixo lá Não pode pegar duas pra chacoalhar A menos que tipo seja Natal assim Se tem muita louça Você precisa enxugar pra liberar espaço pra mais Exatamente Sabe quando vem a família assim? Que é 45 negros comendo Onde você tem talher pra 6 Mas normalmente você deixa ali Entendeu? Vai só O vento seca É que nem quando você derruba água no chão Derrubei água no chão Nossa Daqui a pouco seca Vento seca O vento seca Quem vê pensa que o cara mora na Oca do Papa Capim né Mora na Chapada Diamantina Pra ventar desse jeito É o quinto andar cara Abre a janela Dá um vento bacana É malandro É malandro Nem me fala em vento Minha janela parece a bateria da Salgueiro O mostrela mora na cobertura De frente com a praia Que andar? Agora tá mais baixo Agora tá oitavo Ah agora só tá oitavo só Ô louco Mas vamos lá ó Interessante a passiva do Midguide sempre funcionando Toda vez que você vem o gelinho na Kali É a passiva do Midguide funcionando Dando nela 30% de slow durante 2 segundos 2 segundos é tempo do Vamana vir e pisotear ela muitas vezes hein No smart 2 segundos é uma vida cara Parece que não né Mas como a gente já falou O sleep do Kumbakarna deixa você preso 3 segundos Parece que é uma vida É o que eu falei ontem cara No Dota você tem um stand de 8 segundos 8 segundos aqui e dá tempo de se elevar a metade do mapa E olha lá o Manchandinha Vemos um gank Olha essa passiva do Midguide tá atrapalhando muito, muito, muito a Kali Manchandinha de novo escolheu muito bem esse item e vai subir ataque né Vai subir ataque e talvez um laminasitinho aqui É rapaz Eu jogo agora Você vê que ele tá ficando Já tá mais Mais sapequinha que o outro né Tá Tá mais empolgadinho Também é a saideira Se não rolar agora não rola nunca mais E você vê que não tem kill pra nenhum lado Os dois estão jogando seguramente Porque é a hora da decisão né cara Já aconteceu na outra decisão também né É Sempre na decisão é Ninguém quer pisar no tomate Geralmente Ainda mais x1 Você não tem um grande atropelo nas decisões Olha de novo a passiva funcionando muito bem ali Manda dando chase hein cara Não quer nem saber não Ó Impedindo ela de voltar pra base Impedindo de novo ela de voltar pra base Isso é muito chato cara Isso é muita sacanagem É foda É chato e sacanagem Mas é tática válida Opa, opa, opa Olha lá Não tem mana Não tem mana nem pra abrir uma garrafa de coca cara Não dá pra fazer nada ali Vai pra trocação Vai ser garantido no ataque físico Ele não tem mana pra dar taunt Agora os dois voltam Ou não Vamana tem Vamana vai pegar um ataquezinho ali Ou vai fazer aquele mesmo esquema que ele fez no começo do jogo e voltar da Vai pegar só pra pegar a experiência Enquanto isso a Kari talvez imagine que ele está ali Vamos ver se ela vai pegar o caminho da jungle Laminas de team para Sifion Laminas de team Que vai subir agora pro Vamana também Vão subir os dois com Laminas Laminas é legal pela passiva A dele sempre passa Às vezes é muito melhor que penetration Porque é porcentagem de vida né Então é sempre garantido E no caso da Kali É até mais importante do que no caso do Vamana Porque o Vamana tem muito mais vida do que a Kali Pois é Então a Kali acaba pela passiva causando muito mais dano no Vamana do que vice-versa Mas é útil para os dois E temos agora 15 minutos Quase 16 aí Meio tempo de jogo Interessante né Porque 16 minutos de jogo As torres estão mal Mal receberam dano Não teve kill Esse tem chance de ser um jogo técnico Tem chance E se for assim No momento quem ganharia é o Vamana pelo ouro Isso tá parecendo Isso tá parecendo aqueles UFC que os caras ficam agarrados no chão 5 minutos É Então vai lá ó Mãe Xandinha agora tá meio azedo pro lado dele hein cara Se a Kali ultar usou o Wickling Curse mesmo que lutar Hum, compre corpo Vai ultar na torre Tem ulti Vai ultar na torre Não ultou na torre Rebateu a maldição Rebateu lindamente Rebateu bonita a maldição É meu querido Será que agora tem dano em torre? Temos minion pra isso O minion tá lá na Fenix ainda É, parece que os minions tem hora que não ajudam também né Pois é Você tá ali, tem toda a chance do mundo E o minion tá lá passeando, tomando suco, café O que falta faz um guardião aí né cara Um guardiãozinho aí, tancando, ia ficar tão bonito Nossa, vamos ver agora A passiva de novo O Midguide foi uma escolha excelente contra a Kali Prejudica muito Se não fosse esse Midguide, fosse qualquer outro item de defesa A Kali estaria causando muito problema pro Mãe Xandinha Agora ali comprou, pegou uma poçãozinha de mana, pegou outro item Tá investindo em ataque total Você vê que antes tinha até uma Na última partida tinha um item de defesa Agora não tem É, pois é Mãe Xandinha lá tá com uma vantagem de 1 level Tá levando, mas não tá levando tanto assim Porque não tem o que Opa, e agora essa aqui vai rolar Vai na torre Vai devolver as ofensas? Vai devolver as ofensas? Vai devolver as ofensas? Vai segurar, vai tomar o kill Agora ultou muito bonito Será que vai conseguir fugir disso? Ele deveria pular, senão ele vai morrer Ele vai acabar morrendo, vai acabar azedando Mãe Xandinha vai acabar Uh, meu Deus do céu Olha esse ataque Ah, meu Pai do céu O pulo previniu o dano Que rebolada foi essa do cifl Pra não tomar esse dano, cara Olha o dano do guarda-chuva aqui Se não tivesse pulado naquele segundo O dano teria matado Meu Deus do céu Olha, é bom que a cadeira do cifl Seja de plástico Porque se for de espuma Ele puxou, cara Porque eu tenho certeza Que aí apertou E apertou bonito Meu Deus do céu Aí eu senti que deu uma tremida pros dois lados Porque também o cifl foi muito bem nessa jogada, né? Deu um outplay aí Mas também ele quase foi Mas ele deu um outplay numa jogada Que ele deixou perigosa pra ele mesmo É, exatamente Ele armou isso negativamente pra ele Ah, de novo Quer ver? Não, não deu tempo E os minions lá em Santa Catarina, né, cara? Não chega aqui de jeito nenhum Olha, pelo jeito que tá esse jogo Pelo jeito que tá esse jogo Eu acho que se empatar no ouro O que deve ser que levar em consideração Como quarto item É quantas vezes o cara não deixou o outro voltar pra base É, eu concordo, hein? Vai estar bastante balanceado 68 contra 59 Eu concordo E lá vai a Kali chegar por trás O Vamana Vamana na... E aí? Vamana já viu Mas vai aguentar um pouco, hein? Vai levar a torre E aí? Kali sem ult, Vamana sem ult E aí, mano? É, confia ali É, o Vamana resolveu Daria pra levar a torre Mas o Vamana falou assim Não, vou garantir Não vou arriscar Kali tem ult agora, Vamana acabou de usar também Vai fugindo Kali tem weakening curse Que não usou, diga-se de passagem Não usou Porque acho que ela não... Ela viu que não ia rolar muita coisa O problema é que agora sim Os dois são quase no nível máximo Quase com build inteira Então, chegou na torre É tchau Olha a vida da torre Vamos acompanhar Vida? Que vida? Acompanhemos Vai deixar só o rodapé, maluco Isso se deixar Olha lá Olha o sifil Ei Tá no chão A torre Mestre Buu, peço por favor que se atente ao último item do Vamana Porque me parece um tanto quanto pitoresco É uma capa de constelação Ele vai ter que eliminar como benção dos sábios Pra ter a famosa bolha E não ser stunado A cada 60 segundos Eliminar um quadro de control Que na verdade É... No caso da Kali É esse pulo Esse... Esse stun que ela tem Eu hein Eu hein 20 minutos Terço final do jogo Eu acho que muita coisa ainda vai acontecer Mas se o jogo acabasse agora A Kali ganharia Põe vantagem de torre como segundo item Pois é E vamos lá Vamos ver se eles vão se embolachar E aí Sifron, como é que é mano? Vamos que vamos De qualquer maneira Se os caras não... Não... Não matarem titãs Não morrerem Se o... Se o Beloto Se todos eles estiverem ainda vivos Teremos 9 minutos de jogo Olha que dano é esse Pra cima do Manchandinha hein Que não tem ult, cara E o Kali... A Kali tem ult Sifron tinha ult ali 10 minutos... 20 minutos Eu acho que o Sifron Tá indo na base do coração É mano Pois é hein O Sifron... O Sifron tem que segurar E até agora Quando ele precisou segurar Ele segurou Mano... Pois é O Vamana... Pelo menos aquela torrezinha Ele leva hein Daí complica pro Sifron Mas se ele levar Se ele conseguir forçar o Vamana Voltar pra base Ele conseguir levar pelo menos a Fenix Ele já tem uma... Uma vantagizinha ali Sabe o que vai acontecer? Se tiver tipo 29 minutos O Vamana Dá uma de... De louco Corre tudo que ele tem Vai até a... A... A torre Mata a torre Empatou a estrutura Ele leva em ouro Kali que fez agora a Fatalis Foi esse último ult Não tem um Asse ali agora também Um Asse que pra ela é excelente Pois é Ela vai recuperar vida ainda com isso Pois é Olha... Olha a diferença do Asse Olha isso Geralmente... Hummm... E vai... Vai pra cima mesmo Tem ult em cima E agora azedou pro Sifron Vai ter ult Se ele conseguir levar Olha a Fenix Vai ficar muito bonito Mas se ele sair daí com essa Fenix Levou não teve jeito Agora virou tudo Eu ia falar Se esse ult acabar aí dentro Fufu E é Fufu Como diria o Al Kuang velho quando morrer É Sifufu Sifufu Com a passiva na orelha ali Vamos orar agora Aos santos das teclas duras Pra não deixarem o F6 funcionar Pois é Pois é E olha lá a mãe Xandinha vai lá Só o Age of Empire Torre no chão Não vai levar a Fenix Tem muito pouca vida Que ele já tá voltando Mas já garantiu aquela torre ali Que tava incomodando aquele tanto de vida Estava só rodapé né Não tinha muito o que fazer Mas a Fenix aí A Fenix de cima O Sifu foi corajoso ali Ele arriscou Se ele matasse o Vaman Tava com a vida cheia Foi homem bomba ali Foi terrorismo Foi terrorismo Pois é Mas ele não teve a mesma sorte É aquele tipo de jogada Que se ele acerta O narrador tava gritando E ele era o cara Entendeu então É loteria mano É loteria É o vai que cola Detalhe que a Fenix vai perder a pontinha da asa aqui só pros minions Como diria a Zigueira Vai que cola É um vai que cola lindo E você vê que ele tá de novo na maldição verdinha que não me recorda o nome É o Enfiblink em português Que deve ser enfraquecedora É enfraquecimento Enfraquecimento Tem muito dano agora Acabou tomando o dano da Fenix Tem o Vult do Vaman Junto com a maldição enfraquecedora Ele rebateu Tá tomando o Tá pra cima do Midgard E meio Tá indo pra cima da Fenix de novo Vai acabar morrendo de novo Agora deu boa Agora Zedou pra quem hein Se ele tomar um dano da Fenix Ele já era E ele tá em posição muito desfavorável Mãe Xandia Não fez nada Só sambou na frente dele Detalhe que Com o ataque speed dos dois Parecia que o jogo tava acelerado Dos dois batendo Que que é isso Até eu comecei a falar mais rápido né cara Não isso aqui é briga de Dragon Ball cara É Vegeta contra Goku Próxima vez que tiver um jogo desses dois A gente fica quieto até os 25 E começa a narrar Tá bom Meu Deus Eu acho que o jogo termina sem ser a parte técnica hein Será? Em 5 minutos esse Vaman agressivo do jeito que tá Talvez leve Fenix e Titã Olha eles tem aí 4, 6, 5 minutos e meio O problema do Sifian agora É que acontece É que quando o cara começa Morreu duas vezes É a mesma coisa que o cara Que não tá ganhando muito Ele começa a ficar pouco cuidadoso Bom ele tá level 20 né Quando tava 0 a 0 Era tipo assim Não, não, não posso Não posso Não vou tentar agora Tipo assim Ah morri Se der certo deu Se não deu já tô na merda Os dois tão level 20 Agora você tem que saber Quem é que vai ser Zé Loco no ponto certo Pra conseguir guindar o outro E levar tudo que tem que levar A Kali com esse Tuck Speed Se conseguir um kill Ela leva tudo E 5 minutos finais de jogo hein E tá dando manchandinha De qualquer maneira em 5 minutos a coisa acaba O problema é que ele vai ficar de novo sambando na berola da Fenix aí depois vai pular lá pro meio Vai repetir isso? Vai O problema é que o Siffle tá apanhando muito até dos minions ali Ele tá se arriscando no momento que não é preciso É verdade Porque ele sabe que se ele matar cara, acabou É... Não, se ele matar é GG Porque a vida dele enche Com esse Tuck Speed e Live Psy que ele tem Pensei que Live Psy não pega em estrutura Mas os minions ali do lado É, ele consegue O Vamana que tá com a vida pouca Vai tentar tacar Fenix Vai tentar ir pra cima do Vamana O que que ele vai fazer? Agora ele só deu Ó, já ativou de novo a maldição junto com o ult Vai ficar ruim pro Siffle ali Se ele não tiver ult ele não tem Tomou um headshot bonito do passarinho Ele calculou que dava pra sair e não deu pra sair Tomou o Alpiste no Kengo, velho Agora são 20 segundos Nesse momento pra voltar Começou com mais que isso O Vamana vai levar pelo menos essa Fenix E 4 minutos de jogo despencou pro lado do Mãe Xandinha O que tava muito equilibrado até então Pois é É, malandro E entrando com os minions ainda fica complicado Ele pode arriscar até um pouquinho mais e ir até a Titã Prevejo, prevejo Fenix, tchau Olha lá ó Conseguiu, conseguiu salvar a Fenix Pouquinho só uma Fenix Nossa Ele tem uma Fenix conceitual agora Tem uma Fenix, só o Halo da Fenix Nossa Senhora, cara Olha aquilo ali Parece álbum de figurinha né cara Cole a sua Fenix aqui Olha naquele mapa Tá faltando a Fenix Tá faltando a Fenix Alguém fala pra ele que ele acha que tem, mas não tem mais Fenix não Verdade Se ele deixar passar um cameraman do Smite ali perto da Fenix, a Fenix me infarta E ó Temos aqui o manto espiritual, Moçela Não foi o benção não Verdade Conforme previsto Foi o dano Pra ele ter mitigação de dano Por 3 segundos até ter sentido por causa do control Quer dizer, se o ataque da O stun da Kali pega nele Ele ganha a defesa por causa disso Pois é E Kali com ult Vamana sem ult Hein É, será que se vai elevar a Fenix agora Ele tem potencial pra entrar ali e bater bastante Não vai se arriscar Não, o problema é que até chegar a wave de lacaio dele O manchandinha já tá em cima de novo, cara Não tem o que fazer E aí hein E aí hein E agora Ó Usou o card control Tá vendo esse escudinho em volta dele? É a passiva aqui do manto E tá tomando muito dano, cara Ele pode tentar usar ult Mas sei lá A build do Vamana tá counterando muito bem essa Kali E você vê que eles estão counterando Se counterando com ativos também Agora ficou muito feio pra ele Usou ult Mas tá no meio de todos os minions A Kali vai morrer agora Porque ela não tem alcance pra fugir do Vamana É uma pasada só na orelha 3 a 0 e temos o que? Me dá um F Me dá um 6 Temos louça É que no caso hoje pro Cypher já tá 18 Temos um F18 É verdade Daqui a pouco O F22 ele tem um Raptor Pode sair voando daqui Muito bem Isso no campeonato É sempre interessante Você vira que agora Que ele falou ontem né Eu tava assim ó Eu tava todo todo Já voltamos 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 Fica até mais alto Isso é muito legal quando acontece no campeonato Tanto que ontem Todo mundo Aposta de 4 de 5 Eu apostei no Cypher Era em primeiro lugar Cypher Eu também Detalhe ó Eu apostei no Cypher e no Manchandinha O único que apostou diferente em primeiro lugar foi o Bolinho apostando no Marcel Exatamente E aí agora Bom jogo então Com essa vitória Manchandinha conquista o terceiro lugar Olha aí Do X1 das estrelas Parabéns Manchandinha Não, eu não errei tanto cara Manchandinha tá no pódio Eu falei que ele era um doce Tá no pódio Tá reteguendo champanhe nesse momento Pois é Show de bola Show de bola Agora faex A final Agora temos a final A tal final né Tchau 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 Tchau